Ah, o que é aquilo? É Mercúrio, eu tô louco pra ver Mercúrio. Eu acho que é um pouquinho cedo pra Mercúrio estar visível. Se fazendo de difícil, eu gosto disso no planeta. Não, é uma coisa embaçada. Será que é a sua adolescência? Não, é... Sim, cala a boca. Eu acho que eu vi alguma coisa. Tá bom, tira uma foto e vamos ver. Tá bem. Pronto. A polarização do cometa. Hum, eu tô vendo alguma coisa. Ah, eu não falei? Por quê? Eu não sei. Talvez seja um cometa. Isso ia ser muito maneiro. Se vocês querem ver uma estrela de verdade, olhem pra cá. O quê? É que eu acabei de ser retuitado pelo irmão do Patton Oswald.